Hoje agora num espaço em colaboração com o Riera Alta, porque já aqui tem a nossa Cláudia. Olá Cláudia. Então, bem disposta? Boa tarde, obrigada. Bem, muito obrigado. Cá estamos sempre, não é? Preparados para a última semana de emissões em estúdio. É verdade, é verdade. Em estúdio, mas depois vamos andar por aí pelos caminhos de Portugal. E depois regressaremos em setembro e naturalmente que contamos de novo com o Riera Alta e com esta colaboração fantástica. Devo dizer-lhe que tem sido fantástico poder contar com este espaço com a Riera Alta, neste caso com a Cláudia Andrada, em concreto, porque o feedback é muito positivo das pessoas. Provavelmente também sentem isso. Sim, eu recebo, sim. Mas nós aqui no programa sentimos isso e as audiências refletem também isso. Portanto, muitíssimo obrigado por isso. Ora, hoje com a Cláudia e neste espaço em colaboração com a Riera Alta, vamos modernizar uma t-shirt. Exatamente, pronto aí para agora, para o verão. Ah, ótimo. Finalmente chegou. É, não tivemos primavera, mas o verão chegou e ficou. Chegou, esperamos que sim, esperamos que se mantenha. Então, o que é que vamos fazer? Vamos apresentar uma solução de uma vez. Tenho aí um manequim no chão que podem ver o aspecto que fica. Tenho outro aqui. Então, o que é que nós vamos fazer? É uma coisa que mete algum medo porque nós, a partir de uma t-shirt que está direitinha, vamos rasgá-la e vamos modernizá-la. Pronto. Este aspecto esfarrapado está um bocadinho na moda e, portanto, vamos modernizar a t-shirt com um custo quase zero. Ou seja, já temos uma t-shirt, construímos um molde e eu utilizei... A vantagem é que pode ser uma t-shirt básica, não é? Uma t-shirt básica. Uma t-shirt qualquer. Então, pegamos no nosso coração, usamos no local da nossa t-shirt que nós queremos modificar, pode ser à frente, pode ser de lado, pode ser nas costas, pode ser onde nós quisermos, é só ter base para isso e, e eu já o fiz, mas pronto, é só para exemplificar, com a caneta de água marcamos... Com a tal caneta de água, não se esqueço. Exatamente, que sai depois com a água, é só pintar o formato. Depois? Depois, do 2 em 2 centímetros, pegamos na nossa regra... Conseguem ver só... Uns risquinhos. Uns riscos, é isso? Se calhar é mais complicado. Se calhar não. Sim, mas temos o coração desenhado e depois temos uma marca, ou seja, de 2 em 2 centímetros... De 2 em 2 centímetros, com a nossa regra, começamos na parte de baixo ou na parte de cima do coração, é igual, e 2 em 2 centímetros vamos fazendo retas. Certo. E eu escolhi 2 em 2 centímetros, porquê? Porque nós vamos cortar agora. Ah... E precisamos de margem para depois cozer e, portanto, se ficar uma tira muito estreitinha vai dificultar o nosso processo de costura. Portanto, de um mínimo de 2 em 2 centímetros. 2 em 2 centímetros. Se quiserem arriscar de 3... Sim, de mais fica giro, menos é que não. Pois, menos é que depois não dá espaço para trabalhar. Desculpa. Não, tem mal. Ok. Então agora o que é que vamos fazer? Sem medo, dobramos aqui um bocadinho com uma tesoura bem afiada... E nos riscos que fizemos na horizontal... Nos riscos que fizemos fazemos um golpe. Na horizontal... Fazemos um golpe. E agora vamos percorrê-los a todos. Não é preciso que fique perfeito. Atenção, isto é giro, os riscos são só uma orientação. E só cortamos até o limite do meu coração. Pronto. E fazemos isto em todas as linhas. Sem medo, até lá ao fundo, de um lado e do outro. E ficamos... Só cortar mais uma. Estão a pensar, então estão a dar cabo da t-shirt. Não, estamos a pôr uma t-shirt muito moderna e a gastar muito pouco dinheiro. Portanto, é uma t-shirt básica cujo custo é baixo, o custo é mais baixo. Uma t-shirt básica, transformá-la, modernizá-la e transformá-la... E personalizá-la, andá na rua com uma t-shirt mais menina. Transformá-la numa t-shirt que pode ser adquirida com um preço bem maior. Exatamente. Pronto, e o aspecto é este. Pronto, esburacada, certo? E terá que ser na totalidade... Na totalidade, eu só cortei algumas. No limite do nosso molde, que é um coração. E onde houver riscos... É para cortar. Na horizontal, é para cortar. Exatamente. E depois o que é que vamos fazer? Não sei. Vamos preencher. Mas a Cláudia vai dizer. Vou explicar. Com um tecido que nós... Qualquer um tecido que nós cortemos, que fique bem ou combine, que faça contraste com a nossa t-shirt, viramos a t-shirt ao contrário, eu já tenho depois esse passo feito, mas é só para exemplificar as pessoas lá. Sim, mas é para exemplificar as pessoas, que é bom que percebam, então. Viramos a t-shirt ao contrário. Exatamente. E no nosso coração, que já está rompido, endireitamos bem e pomos o nosso tecido. De forma a que a parte da frente seja visível pelos buraquinhos, não pomos o tecido ao contrário. Sim, claro. E é só isto. Ao fim estamos, ao fim estamos a este quadrado e depois o que vamos fazer é outra vez virar ao contrário e cozer aquelas linhas, que é o que eu vou fazer agora. Neste caso é fácil cozer pelas linhas porque temos... Temos as tiras com talas. Exatamente. E com a... Com a caneta de... Ah, certo, claro. Muito bem. Fácil a perceber. Aprendi-me algumas coisas, diga lá. Muitas. Ainda não puse em prática, mas aprendi muitas. Quer experimentar? Não, não, muito obrigado. Não temos tempo, eu era capaz de demorar algo. Portanto, temos aqui o coração e é pelo coração que vamos cozer é este. Primeiro vamos cozer o coração, que eu já cozi aqui, ou seja, pelas linhas, se repararem, não deve ser muito perceptível, mas pronto, mas ele já está cozido. É mais fácil perceber aqui. Pronto, ele já está cozido, à volta do coração, portanto, eu nem apaguei a marcação da caneta para as pessoas perceberem, que eu cozi à volta o formato de coração e, portanto, o tecido que está dentro do preço. Esta é a caneta, ok. Esta é a marca da caneta, depois eu não tirei para as pessoas perceberem, porque só passaram para numa e agora a única coisa que temos de fazer... Eu entendo tanto isto que eu pensei que era linha azul clarinho. Não, é linha branca, está tão bem cozido que não se percebe. É verdade, está mesmo por cima do coração que não se percebe. Portanto, nós só cozemos pelas linhas e agora vamos cozer aqui a nossa licra. Pronto, porquê? Porque senão ela fica bamba e com as lavagens e com o uso, isto não vai... A tendência não é ficar assim direitinho, a tendência é que isto comece a cair. Comece a cair, está ok. Por isso que não tem assim tanta piada, porque começa a cair e deixa de ter este aspecto. Pronto, e depois já vamos cozer estas linhas. Vamos cozer... Muito simples, à máquina. Vou tirar o braço, que me esqueci e que não é necessário, que até dá mais jeito. Sim. E, é só, pelas marcações que temos aqui, estes dois centímetros o que é que permitem? Permitem com que o calcador passe aqui no... Vai passar pelo meio de cada uma das... Pelo meio de cada tirinha. Ah, ok. Nós vamos só prender as tirinhas. Se preferirem fazer contraste com uma linha de cor, podem fazê-lo, se não, já sabem, eu gosto de cozer tudo a branco. Mesmo nas laranjas e nas azuis eu coço tudo a branco. Pronto, pedal. E é só isto, cozer de um lado ao outro. A tendência é que a licra estique e vai fazendo umas pregas, mas isto fica giro. Aliás, tem o resultado final, está aqui, que tem estas pregas. Tem várias pregas, porque é normal, isto tem licra, isto tem licra, portanto, com o empurrar do tecido, é normal que isto está fazendo algumas pregas, se fosse 100% algo não faria, mas como é a licra faz... Mas como é a licra faz, claro. E só temos que fazer isto. Cozer cada uma das tiras. Nunca mesmo experimentar? Deixe estar, muito obrigado. É que esta máquina é tão boa que coze quase sozinha, portanto. Pois, pois. Pronto, é só. Terminamos sempre outra vez no limite do coração, que ainda não tinha dito isto. Do nosso molde. Sim, é para cozer na totalidade, portanto. Todas as tirinhas. Passa de um lado ao outro. Aqui é visível, não é? Eu acho que aqui é visível. Como as coisas estão cozidas, é fácil perceberem. Cá está. Exatamente. Estão a ver as pregas? Mas, essas pregas são normais, porque o tecido empurra ao cozer, mas fica giro. Fica um efeito diferente. Se fosse tal que o dano obviamente não fazia, como é a licra, ele tem elasticidade e vai fazendo. Pronto, e é só fazer isto em todas. Ótima sugestão, então, para modernizar uma t-shirt básica com um pedaço de tecido que gostem. Posso só explicar aqui o remate? Claro. Ora bem, eu não rematei, porque como isto é uma superfície pequena e que vai ficar totalmente visível, eu não rematei porque o excesso de linha ali não fica muito bonito. No caso de ser branca, não tem problema, quando é laranja um excesso de linha ali, o remate é aquela teclazinha aqui de andar para trás e de andar para a frente, e esse acumular de linha faz o remate. Então, deixamos as linhas compridas e depois com uma agulha puxamos a linha para trás e damos um nozinho. Eu posso tentar... Portanto, não fazemos o remate na máquina? Não fazemos o remate na máquina porque senão fica muito exagerada ali a linha e portanto, e fica visível, portanto, é só puxar as linhas para dentro. As linhas vão para o interior e depois dar um no de forma que isto não fuja. Assim fica arrematado, podemos lavar a máquina normalmente, como lavamos uma t-shirt normal e já está. Pronto, e a linha dali desapareceu. Pronto, está arrematada. Não desfaz. Como, por magia, desapareceu a linha que estava ali. Pronto, e podem fazer em vários sítios da t-shirt, podem fazer, em vez de decoração, podem fazer pequenas flores. Este tipo de... Só agora em jeito de... De remate. De dica, de dica, de dica de beleza. Para quem tem pouco peito, este efeito perto do... Como esta t-shirt aqui, nesta zona aqui, favorece as meninas que têm pouco peito, portanto, porque dá mais volume, portanto, uma dica de consultadoria. Exatamente. Fica hoje também com esta dica. É sempre bom, também temos que estar atentos. Claro que sim. Portanto, pouco peito, coloca o coração mais em cima. Sim, porque faz volume, isto vai fazer volume, não é? Esta parte forfalhuda faz volume. Se não, coloca mais em baixo. Pois não, coloca mais em baixo. Quando não precisa de evidenciar... Tem mais em baixo. Exatamente. Está bem, ok. Parece-me bem. Pronto. Parece-me muitíssimo bem. Ora, não se esqueçam de saber mais sobre Riera Alta em www.rieraalta.com. De resto, estão os contactos bem visíveis no seu ecrã. Apareça, fica na rua Júlio... Aliás, na rua da maternidade. É perto de Julio Diniz. Maternidade de Julio Diniz. Exatamente. Mas na rua da maternidade, sei agora, pensei na maternidade de Julio Diniz, onde de resto nasci, na rua da maternidade número 124 e encontram também a Cláudia. Se quiserem colocar alguma questão, eu sei que a Cláudia se coloca à disposição para retirar essas dúvidas. Mas apareçam. Era de bom tom se tiver a oportunidade de aparecer no Porto. Não se esqueça a rua da maternidade, visitar Riera Alta e cumprimentar, claro, a nossa Cláudia, a quem eu agradeço muito, muito, muito a colaboração. Boas férias também, se for o caso. Muitoíssimo obrigado. Obrigado. Ora, não se esqueçam.